Após o dia de desamorado ser só lá fora, eu resolvi pegar e trazer um vídeo especial pra vocês. Espero que gostem. Encontro com a Lady Nagant. Hã? Eu pensei que você disse que iríamos fazer um próximo plano para a missão. Por que você me levou para um lugar que nem esse? É? Relaxar? Só nós dois? E depois vamos comer alguns crepes e ir ao cinema? Irmã, você não acha que isso é meio, sabe, íntimo pra dois colegas de trabalho como nós? Tem certeza que quer ficar com uma mulher quebrada que vai fazer os seus 40 com o El? Pelo amor de Deus. Sabe, não é justo como dizer amor é tão fácil pra um rapaz jovem como você. Espero que tenham gostado. Tenha uma boa noite. Descanso, hein? E fiquem de olho que amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Ah! Recomenda... Bom Bom.